Eita, ó Mano, é ele, rapaziada Você é louco, mano Deu muito rapa, rapaziada Será que é o Huwok, mano? Sabe, rapaziadinha, rapaziada? Eu gravei um vídeo, mano, no servidor da Tailândia, tá ligado? Que eu caí com o Huwok, rapaziada Então, mano, vem até o final desse vídeo aqui, mano Deixa o like no vídeo em que dá peste, tamo junto, rapaziada Eita, tem cara aqui, parceiro Nossa, deu aquela sentada, mano Nossa, caramba, foi muito rápido agora, rapaziada Mano, não salvou minha kill ainda, cara Meu amigo, dei aquela amassada, mano Poxa, ó o cara Nossa, que incenso, mano Esse cara é muito chato, velho O cara não cansa de cair, não Esse filho da fecha, meu Esse cara correu, rapaziada Não se... Oxi Nossa, que isso, rapaziada Dei aquela amassadinha aqui, sense, mano Nossa, eu matei o cara na última bala, velho Esse cara aqui tá meio insano Oxi, oxi, o que é isso aqui? Oxi, o cara pegou, tirou laser, mano Mano, cara, só fica... Lá na loja que você fez a peste, mano Ó, ó, inimigo avistado Nossa, nem me viu o filho da peste, mano Eita Nossa Caramba, tô com aquela sensezinha Vou finalizar o cara Vai salvar de novo, mano Me aquil, cara Eu vou rushar, rapaziada Tô sem paciência, mano Mano, o que que esse cara... O que que esse cara tá fazendo no gás? Vai salvar minha kill, velho Mano, você não vai salvar minha kill no gás Ele vai salvar, rapaziada O cara vai salvar minha kill no gás, mano Olha isso, cara Nossa, matei os caras sem ver, viado Esse sangue aqui, mano Meu amigo Relaxa, é tudo sob o controle Rapaziada Matei os caras sem ver, viado Que isso, mano Nossa, paradão Logo tomou muito capa Ah, não Vai salvar, cara Eu só dei dos caras, mano Mano, tem um cara aqui na ponte Já foi, fi Já era Aquele que tá morto, mano Não vai ter amigo para salvá-lo Tá ligado? Oxi Não tava salvado Oxi, não salvou minha kill, cara Ué Deixou o cara morrer Mano, eu vou meter o pé daqui, mano Que essa ranqueada aqui tá muito braba, rapaziada Vou matar esse cara aqui, velho Ah, não Caramba, eu sou muito burro, viado Rapaziadinha Tô no servidor da Tailândia aqui, mano Olha com quem eu caí, rapaziada Mano, será que é a verdadeira, rapaziada? Será que é a lenda do rock, mano? Tá usando o mesmo unique ali, rapaziada A mesma skin também, tá ligado? Mano, eu vou ficar seguindo ele, viado Vai que é a verdadeira, rapaziada Nossa Nossa, deixa eu trocar sem, você tá ligado? O ruim é o lag, rapaziada Mas fora isso, mano Mano, eu vou ficar seguindo ele, rapaziada Olha isso Eita, ó Dois capas eles Mano, será que é o verdadeiro, rapaziada? Vinha aquela dúvida, tá ligado? Que tipo assim, tá usando o mesmo unique, rapaziada Mesmo skin, tá ligado? Essa skin aqui só tem nesse servidor, rapaziada Rapaziada Quem acha que é o rock, mano? Deixa o like nesse vídeo, rapaziada Porque tipo assim, mano Mesmo unique, rapaziada Mesmo skin, tá ligado? Então, mano Na moral Ó, rapaziada Será que é o verdadeiro, mano? Será que é a lenda? Ó, ó Ó, fez eu morro de rapaziada Mano, na moral Muito brabo, rapaziada Eu fico mais na moral, velho Vou salvar o rock Ah, não O cara me matou, velho Dei aquela senhora Pelo menos eu morri com o rock Você é louco, velho Vou ficar seguindo ele aqui, tá ligado? Pra ver se ele é brabo, rapaziada Porque pode ser um fake também, né, rapaziada? Mas se for fake Ó, já deitou um ele, mano Se for fake Ai, morri Mano, o unique tá muito lag Esse servidor aqui é muito lagado, rapaziada Olha isso Que lag da miséria, mano Duzentas de ping, rapaziada Se for um fake dele Mano, é muito bem feito, rapaziada Porque mesmo o unique Mesmo skin, velho Vou ficar seguindo ele aqui, mano Nossa, mas eu também Tô com aquela sense, viu, rapaziada? Ah, o cara só vou me... Ah, não, mano Ó, deitou o rock Ele deitou o rock Mano, eu vou morrer, rapaziada Só pra telar ele, rapaziada Eu faço questão de morrer aqui, tá ligado? Só pra telar ele, rapaziada Pra vocês aí também, mano Vai, matei logo o gás Filho da peste Pô, eu vou telar ele, rapaziada Olha isso, mano Não sei se eu borro o ID Ele só amassou a porra Matou o time tudo, rapaziada Eu não sei se eu borro o ID dele, tá ligado? Porque ele não gosta que eu mostre o ID nos vídeos Mas é isso, mano Cê é louco, rapaziada O rock encarna e viva, mano Ó, já deitou um, rapaziada Mano, perca o que ele tá jogando Só de M14 Só arma de um tiro, rapaziada Eita, ele vai morrer, mano Vou salvar ele Vai matar o rock Não, filho da peste Salveu o rock, rapaziada Mano, minha vida tá feia Caramba, rapaziada Aquele fã fanático, tá ligado? Ó, vou dançar em cima dele, rapaziada Mas foi isso aqui, mano Tô muito bom, velho Caramba, minha ciência tá muito boa, velho Uxi Não morre como, rapaziada? Que lag, olha isso Nossa, rapaziada Caramba E eu que sou o rock, rapaziadinha Eu sou o rock brasileiro, mano Caramba, que ciência é essa, rapaziadinha Meu amigo, eu dei aquela amassadinha, rapaziada Eu tô gravando isso aqui, mano Porque não é sempre que tu acha um rock no servidor da Tailândia, né, rapaziada Não é sempre que tu acha um rock com o mesmo nick, com o bagulho e tudo, velho E pode até ser ele também, né, rapaziadinha Eu tô achando que é, viado Eu sinceramente tô achando que é o rock, rapaziada Ó Na moral, mano Vou até mandar uma florzinha pra ele aqui, né, mano Vai aqui Vai que ele mandou emojis, rapaziada É, infelizmente ele não mandou emojis, não Mas só de Kaique, viado Tentar matar os carros aqui agora, velho Pena moral, não matei ninguém Tô ruim que é muito lag, velho Lag demais Segundo aqui, velho Cadê o senhor? Oxi, buguei Eita, ó Mano, é ele, rapaziada Você é louco, mano Deu muito capa, rapaziada Será que é o rock, mano? Deixa o like nesse vídeo Ó, faz assim, mano Quem acha que é o rock, mano Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal, beleza, rapaziada? Rapaziada, eu tive uma ideia, mano Eu vou tentar gravar um x1 com ele, mano E eu contra o rock, rapaziada Mano, quem que é esse vídeo? E eu contra a lenda, rapaziada Eu vou tentar fazer meu máximo aqui, tá ligado? Eu vou tentar Não prometa, mano Porque é difícil, né, rapaziadinha? Mas, mano, ó Quem quiser esse x1 aqui, mano E eu contra o rock, mano Deixa muito like nesse vídeo, rapaziadinha Tamo junto, mano Amo vocês, rapaziada É nóis Vou tentar aqui, mano Amo vocês, rapaziada